Pessoal, todo o processo comunicativo está sujeito a deformações, são as chamadas barreiras da comunicação, que afetam direta ou indiretamente a mensagem produzida. Existem seis tipos de barreiras da comunicação. Preste bem atenção. Primeiro, barreiras pessoais. Existem certos hábitos falhos na hora de ouvir envolvendo emoções, por exemplo, política, futebol, religião. A gente sempre fala, sempre ouve, vamos conversar sobre tudo, menos religião política. Segundo, barreiras físicas ou mecânicas, ruídos nos ambientes internos e externos, barulhos, sabe? Que interferem em uma boa audição da mensagem. Três, barreiras semânticas, limitações e distorções da comunicação feita por meio de símbolos, como gestos, sinais e assim por diante. Quatro, fisiológico, deficiência visual ou distúrbios na fala, por exemplo. Cinco, barreiras administrativas e burocráticas, formas como as organizações processam suas informações internamente. E sexta, barreiras geográficas e étnicas, culturas diferentes, regiões diferentes, países diferentes. São barreiras que podem mudar ou alterar a percepção da mensagem. Existem outros cinco tipos de males no processo de comunicação. A omissão de partes importantes contidas na mensagem. A distorção ocorre quando a mensagem sofre algum tipo de alteração, deturpação que afeta seu real significado. A sobrecarga, informação demais, sem qualidade, perdendo parte dela ou distorcendo seu conteúdo. Filtragem, refere-se à manipulação da informação pelo emissor. Percepção seletiva. Tanto o emissor quanto o receptor escutam seletivamente, com base em suas próprias necessidades, só o que lhes interessa. O sistema de comunicação das organizações flui basicamente por meio de duas redes, a rede formal e a rede informal. A rede formal é estabelecida de forma consciente e deliberada, ou seja, uma comunicação direta e pensada, organizada. A rede informal é aquela que surge no decorrer do tempo, quando o próprio sistema formal é suplementado, ou seja, a comunicação interna dos próprios clientes internos. E como são os fluxos comunicativos dentro da empresa? Tem o fluxo descendente ou vertical, a comunicação de cima para baixo. O fluxo ascendente, que é o processo contrário, de baixo para cima. O fluxo horizontal ou lateral é a comunicação que ocorre no mesmo nível, é a comunicação entre os pares e as pessoas situadas em posições hierárquicas semelhantes. Fluxo transversal ou longitudinal se dá em todas as direções, fazendo-se presente nos fluxos descendente, ascendente e horizontal nas mais variadas posições da empresa. O fluxo circular abarca todos os níveis sem se ajustar às direções tradicionais. E não perca na nossa próxima aula, vamos falar sobre os benefícios de uma boa comunicação. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto